Pessoal, dá uma olhada no tamanho desse sedum híbrico. Olha, 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 olha a metragem, olha. Queridas, dá uma olhada, olha a metragem, olha a metragem. A dona, ela fez um vaso de tecido, ó, é aquele vaso de tecido, a questão que tenho é essa, né, que ela fez um vaso de tecido, de toalha, né, que eles põem no cimento. Olha que lindo o vaso da mulher, que maravilha, olha. E ela plantou esse sedum híbrico. O sedum foi crescendo, amiga, viu? O sedum foi crescendo. Olha isso. Queridas, deixa eu tentar pegar até o fim. Olha aqui, tá quase relando no chão. Tem dois palmos para relar no chão o sedum, tá? O sedum híbrico dessa casa. Maravilhoso, maravilhoso, lindo, lindo. Ela também fez uma árvore de Natal. Ela é bem criativa, viu? A dona dessa casa é muito criativa. maravilhoso. Olha ali o pote que ela fez com água. Olha. Ela é muito criativa, viu? Lindo, né? Maravilha, pessoal. Quem gostou, tá? Deixa o pejoram aí para mim. E beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.